Música Todos os problemas são problemas de pessoas E os problemas da maioria das pessoas São pessoas que se recusam a agir como pessoas Música Tudo é vaidade e um esforço para alcançar o vento Música O espírito pode suportar qualquer doença Mas quem pode suportar um espírito doente? Música É melhor não prometer nada do que fazer uma promessa e não cumprir Música Até os tolos são considerados sábios quando ficam em silêncio Música Não se gabe do amanhã, pois você não sabe tudo o que um dia pode trazer Música Música Os sábios acumulam aprendizado Mas os tolos serão destruídos com suas bocas Música Quem ficar observando o vento não plantará E quem ficar olhando para as nuvens não colherá Música Música O que foi será de novo O que foi feito será feito de novo Não há nada de novo sob o sol Música O orgulho precede a ruína E o espírito arrogante a destruição Música Música Quem teimosamente se recusa a aceitar críticas De repente será quebrado além do reparo Música Música O menor de dois males ainda é o mal Música Música Uma resposta suave desarma a raiva Uma resposta dura encoraja a fúria Música Música Sua própria alma é nutrida quando você é gentil Música É destruída quando você é cruel Música Música Ouça seu pai que o gerou E não despreze sua mãe quando ela for velha Música Música Educa a criança num caminho em que deve andar E até quando envelhecer não se desviará dele Música Música Não repreenda os honradores Ou eles o odiarão Repreende os sábios E eles te amarão Música Palavras matam Palavras dão vida Elas são veneno Música Ou fruta Você escolhe Música Melhor a raiva de um amigo Do que o beijo de um inimigo Música Aquele que anda com os sábios Se torna sábio Mas o companheiro dos tolos Sofre danos Música Quem responde antes de ouvir Mostra que é tolo E passa vergonha Música Música Acima de tudo Guarde seu coração Pois tudo o que você faz Fui dele Música Tudo o que a sua mão encontrar pra fazer Faça-o com todo o seu coração Música Música Se você for honesto Viverá a vida com segurança Viverá a vida com segurança Mas se você for desonesto Você vai se machucar Música Dois são melhores do que um Porque eles tem uma boa recompensa Pelo seu trabalho Pois se caírem Um levantará o seu companheiro Mas ai daquele que estiver sozinho Quando cair Pois não tem outro para ajudá-lo Música A mulher sábia edifica seu ar Mas a toa O derruba com as suas próprias laus Música Não deixe que a bondade E a verdade o abandonem Amarre-os no pescoço Escriva-os na tábua do seu coração Música O sábio esconde a sua sabedoria O tolo anuncia a sua ignorância Música Quando são muitas as palavras O pecado se faz presente Mas quem controla a língua é sensato Música 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 Música